Essa é a sessão de eletroacupuntura e laser terapia do Bradoc, para ação analgésica e anti-inflamatória. Ele tem M vértebra e diminuição dos espaços intervertebrais. Dê um like e venha comigo! Isso, a gente vai focar agora na cervical do Bradoc também, né? Porque ele sentiu na massagem. E fazer duas vezes ao dia a massagem com a escova. De manhã e à noite, antes de dormir. Porque vai aliviar os módulos de tensão. Então, vai desfazer as contraturas musculares. Ele já tem a questão do probleminha da articulação ali das vértebras, né? Intervertebrais. E aí já promove a dor intervertebral pela inflamação e a contratura muscular também. Então, a escovação com a massagem, com a escova, é bem importante. E aqui, ó, eu tô até pra devolver aqui a escova da safira, ó. Não sei, né? Vocês trazem semana que vem uma escova de bolinha na ponta, tipo essa, né? Bem simples, humano mesmo. Nós estamos utilizando hoje na compontra do Bradoc, que tem dor, né? É, diminuição do espaço intervertebral. Tá melhorando devagarzinho, né? Podia estar até bem melhor, mas tá melhorando devagar. A eletroacupuntura, com a estimulação mecânica da agulha e elétrica do aparelho de eletro, pra estimular as fibras nervosas livres e o cérebro. E também estamos fazendo laser, ó. Vermelho e infravermelho, nos pontos extras de acupuntura. Pra quê? Pra que a gente possa fazer uma ação anti-inflamatória e analgésica local. Ou seja, em cada vértebra, no meio de cada vértebra, tá? Reduzindo o edema. Esse laser, ele faz outros procedimentos também, mas hoje no Bradoc, pra questão da articulação da coluna, a gente tá fazendo laser vermelho e infravermelho. Aqui, ó, red e infra-red. Nos pontos de acupuntura, com a configuração correta. Então, na primeira sessão, o Bradoc queria dar uma mordidinha na gente, né? Olha só, tô tendo a ajuda da mamãe e da irmã, ó. Tem quatro mãos aqui em cima dele. Aí foi o que eu sempre explico. Hoje, na segunda sessão, sem elogiar, né, no início, mas ele tá bem mais relaxadinho, tá deixando eu até colocar, ó, a ponteira do laser, não tá tão incomodado, enfim. O bichinho, ele não tem, ele não entende todos aqueles benefícios da acupuntura que eu expliquei verbalmente, né? Porém, depois da primeira sessão, ele sentiu no corpo dele os benefícios. Quais? Enfim, provavelmente controle de dor, né? Ele sentiu benefícios que, a partir da primeira sessão, a partir da primeira, na segunda sessão, no caso hoje, vocês podem visualizar que ele tá deixando com muito mais facilidade. A gente não tá precisando, é, sabe, fazer grandes esforços. Semana passada foi um esforço bem maior pra gente fazer. Pronto. Por quê? Porque tá comprovado que aqueles benefícios que a gente fala verbalmente, o bichinho sente no corpinho dele e acaba por ficar muito mais fácil, a partir da segunda, terceira e etc. sessão, fazer o agulhamento e até mesmo outras técnicas como o laser. Porque o bichinho deixa e permite. Muito mais importante que a reabilitação neuromotora é a ativação dos órgãos internos, visto que a ramificação nervosa, que está causando a parestesia ou paralisia de membros, também está chegando uma inervação deficiente nos órgãos internos, os órgãos que conferem a vida. Então, devemos priorizar a ativação dos órgãos internos, conferindo a vida e, posteriormente, a reabilitação neuromotora. A acupuntura é uma neuromodulação do cérebro, do sistema nervoso central. Por isso, ela treina o cérebro do indivíduo que está sendo tratado a secretar substâncias endógenas, substâncias que ele tem dentro de si, como opióides endógenos para o controle de dor, substâncias anti-inflamatórias, interleucinas para aumento da imunidade, serotonina, dopamina e endorfina, principalmente, para controle e equilíbrio emocional e comportamental, além da reabilitação com a ativação dos nervos. A ativação dos nervos, que se ramificam do cérebro pela coluna, que inerva os órgãos internos, os órgãos que conferem a vida. Então, a ativação dos nervos é importante, tanto para o processo de reabilitação, quanto para o processo de ativação dos nervos, para a ativação dos órgãos internos, para que os órgãos que conferem a vida trabalhem e funcionem adequadamente, sem uma falência múltipla dos órgãos. Esses são os benefícios holísticos do tratamento através da acupuntura. Venha conhecer as práticas naturais cientificamente comprovadas. Compartilhe o vídeo com os amigos. Dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até os próximos vídeos. Dê um like. Olá, amigos. É com muita alegria que passamos dos 500 inscritos. Com vídeos de dicas de bem-estar, saúde e qualidade de vida para pessoas e para animais. Sobre terapias e práticas integrativas e complementares cientificamente comprovadas. Então vamos disseminar mais dicas e boas informações para melhorar cada vez mais o bem-estar e a saúde das pessoas e dos animais, dos seres vivos em geral. Venha comigo. Curta, dê um like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal para que a gente dissemine essas informações. Continuo contando com a participação de todos vocês. Tchau, tchau.